A expectativa dos voluntários nos bastidores é marcada pela ansiedade. É o coroamento de meses de trabalho e dedicação. Todos passam praticamente o dia de sábado no pavilhão São Pedro, se preparando para entrar na avenida. Mas nem o enorme calor dentro do pavilhão consegue tirar o alto astral de todos. Está sendo muito legal, é o meu segundo ano participando e ano que vem vai ser de novo. Vale a pena? Vale, muito a pena. E o que você curtiu mais aí? Nossa, a maquiagem, a roupa, amigas, né? E assim, é o primeiro ano já? Primeiro ano. Curtiu muito? Curti muito, vou voltar. Volta ano que vem? Volta ano que vem. Essa magia que nós transmitimos para o público, nós nos sentimos muito privilegiados em poder fazer isso. Antes da abertura do desfile, houve a bênção ecumênica com Frei Alex, representando a comunidade católica de Pato Branco e o pastor Valdir, representando a comunidade evangélica. Deus nos envia como presente seu próprio filho. Por isso, nosso encontro, a nossa fraternidade, a experiência de estarmos juntos é realmente para reacendermos em nosso coração essa certeza. Somos amados e amadas por Deus e Deus nos quer na fraternidade. O Jesus veio em forma de pessoa, em forma de menino, se tornou homem como nós e nos resgatou. Por isso, nós podemos desfrutar dessa alegria tão tremenda aqui, junto com todos. Evidentemente, nos alegrarmos em cada festividade como aqui estamos. Já considerado um dos maiores eventos turísticos do Paraná, o Natal de Pato Branco contou com a presença de milhares de pessoas, patobranquenses e visitantes que assistiram ao tradicional desfile, que neste ano teve como tema Natal Encantado, e foi acompanhado pela trilha musical da Orquestra da Câmara do Instituto Prosdóximo Guerra e do Instituto Teófilo Petrikowski. O desfile contou com a presença de 350 voluntários, divididos em 60 alas e 4 alegorias. Nascimento de Jesus, Pato Branco, o encanto, a magia e a diversão e o Natal, que deram vida aos personagens. O prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi, salientou que o Natal é uma das marcas do município no cenário estadual e nacional. Fico feliz em poder abrir mais uma edição do nosso Natal, que está cada vez mais se firmando como um evento que passa das fronteiras do nosso estado e passa a ter uma representação em todo o nosso país. O chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva, representou o governador Ratinho Júnior, que considera a programação de Natal em Pato Branco a maior do estado na atualidade. Mais uma vez, a bela edição, essa marca registrada de Pato Branco do Sudoeste. E, naturalmente, o que a gente espera é isso, que venham mais visitantes, que a gente possa alimentar o turismo, possa movimentar o comércio, que o comércio possa vender, possa levantar a economia. E sem esquecer do mais importante, que é a manutenção do espírito natalino intacto, né? De esperança, de fé, de harmonia e de paz. Ao final do desfile, a chegada do Papai Noel, que recebe as chaves da cidade de Pato Branco, que será sua residência oficial durante o mês de dezembro. A Casa do Papai Noel está aberta oficialmente e, a partir de agora, a visitação à Casa do Papai Noel segue de forma ininterrupta até o dia 6 de janeiro. A Casa do Papai Noel